Mais um evento andando junto aí, né? Aí, ó, vamos lá! É falar em trilha no litoral, tamo junto, né? A companhia sempre é boa! Ah, top mesmo, caroninha legal! E vamos se divertir aí no quinto tendel T7 Off-Road! Isso aí! Vamos lá! T7 Off-Road! T7 Off-Road! T7 Off-Road! Tchau, tchau. 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 Tchau.